Agora nós estamos ao lado do deputado federal Zeca de Seu, que está aqui para prestigiar essa festa de 44 anos do PT. Mas falar de 44 anos do PT é voltar um pouquinho lá no passado, né? Porque o PT sempre foi um partido que surgiu para romper paradigmas. É o partido que veio, era o partido da voz do operário, né? Quando surgiu. Então é um 44 anos de muita história. Aí a sua trajetória também está dentro dessa história toda. Fala um pouquinho do que representa o partido esses 44 anos para você, deputado. Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade a gente conversar com as lideranças, com as autoridades, com os militantes. Ouvir, eu procuro ouvir bastante, prestar contas da satisfação do trabalho que a gente está fazendo grandioso ao lado do presidente Lula em Brasília. Eu vou fazer 46 anos em junho, né? O PT está completando 44, ou seja, a minha história de vida se confunde um pouco com a história do PT. Até porque meu pai foi fundador do partido. No final da década de 90, foi presidente durante sete anos, nacional do PT, até a eleição do Lula em 2002. E eu estou no meu sexto mandato, representando o PT duas vezes como prefeito, quatro como deputado federal. O Brasil não teria os avanços, a população brasileira, o trabalhador, a trabalhadora, não teria os avanços que teve ao longo das últimas décadas, se não fosse a luta dos militantes, das lideranças, de quem tem mandato a partir da história do Partido dos Trabalhadores. Então é muito bom estar aqui, celebrando isso. Um evento como esse também serve para a gente energizar, né? Todo mundo sai daqui, né? Tem quase mil pessoas aqui hoje presentes, mais confiantes, mais determinados para o desafio, inclusive, eleitoral, de eleger muito mais vereadores e vereadoras, muito mais prefeitos e prefeitas. É, porque o propósito é esse agora também, né? Começa a corrida eleitoral para os prefeitos e vereadores. Maringá precisa de uma representação do PT, né? Porque faz muito tempo, a última representação do PT que nós tivemos na cidade foi com o falecido Zé Claudio. Saudou Zé Claudio, que foi um grande prefeito e com a nossa equipe do PT fez uma grande gestão. Eu estou muito animado, eu quero fazer campanha, estou totalmente disponível para ser um cabo eleitoral, de cada candidato, de cada candidata nossa. Agora, no período da pré-campanha, nós estamos estimulando as pessoas a ir para a disputa. Tem muita gente que tem receio, tem muita gente que não quer, prefere o comodismo. O próprio presidente Lula tem dado um sinal que as pessoas precisam disputar. Eleger mais gente agora é o que vai garantir em 2026 a gente mudar a configuração do Congresso Nacional, que hoje nós somos minoria, que hoje cria muito problema por presidente Lula e impõe muitas dificuldades ao país. Então, quem quer renovar o Congresso, quem quer mudar a política do país, precisa começar agora no seu município e não tem nada melhor do que ser candidato e candidato para ajudar nessa transformação. Zé, que é para a gente finalizar uma mensagem para a população do trabalho que o PT, o partido, faz no Congresso, faz com as pessoas nas ruas, nos sindicatos, em todos os lugares. Nenhum outro partido defende o trabalhador e a trabalhadora como o PT defende. Nenhum outro partido tem posição clara a favor dos mais pobres, a favor dos excluídos, dos perseguidos, dos discriminados. Nenhum outro partido sabe governar tão bem como o PT já provou em todos os seus governos, que foram todos vitoriosos. Nós governando não perdemos nenhuma eleição desde 2002 para cá. Perdemos a eleição de 2018 porque houve um golpe, nós não estávamos governando o país. Então, eu estou muito confiante também no futuro. Nós vamos reeleger o Lula em 2026, o PT vai ser um partido cada vez maior, mais experiente, mais calejado. Essa é a mensagem que eu deixo aí à nossa militância, uma mensagem de muito otimismo. Um abraço.